O câncer de pele é o mais frequente no Brasil. Segundo o Inca, Instituto Nacional do Câncer, corresponde a 30% de todos os tumores malignos no país. Para o bienio 2018-2019, a estimativa é de cerca de 160 mil novos casos de não-melanoma, um tipo menos agressivo que, se descoberto na fase inicial, tem chances de cura. E com o verão chegando, é preciso ficar atento. No início, eu tive uma mancha avermelhada no meu peito e coçava, tinha umas ferroadas. O relato é da Maria de Lourdes, de 65 anos, que há 10 descobriu o câncer de pele, tipo não-melanoma, que provoca menos mortalidade e é comum em pessoas com mais de 40 anos. A minha doutora disse que o meu problema é do acúmulo do sol, porque eu sou muito clara. No Rio Grande do Sul, conforme o DataSus, a estimativa é de 10 mil novos casos de câncer não-melanoma em homens e de cerca de 6 mil em mulheres para cada 100 mil habitantes. Nós temos no Rio Grande do Sul uma população que é composta por descendentes europeus, então nós temos uma etnia de pele clara. Os estados do sul do Brasil, em particular Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sejam os estados campeões em câncer de pele, principalmente de melanoma, do Brasil. Toda lesão nova, que seja a cor da pele, mas mais avermelhada, muitas vezes com os vazinhos até algo visíveis, e que vai aumentando aos pouquinhos e que tem algum grau de casquinha com sangramento, isso é indicador que a pessoa tem que ser vista. O grande mote da campanha é comportamento responsável em relação ao sol, não apenas aplicação de protetor solar. Nós devemos tentar diminuir a nossa exposição, que é das 10 da manhã às 16 da tarde. O diagnóstico é clínico, dermatoscópico e, finalmente, confirmando histológico, ou seja, através de uma biópsia de pele, é que se confirma o diagnóstico de câncer de pele. Nós temos diferentes formas de tratamento, a principal forma é a forma cirúrgica, a mais definitiva, que nos permite reconhecer que o câncer de pele foi totalmente extraído. Até 2030, o câncer será a principal causa de morte no mundo. A campanha Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é um alerta sobre os cuidados necessários para evitar o câncer de pele em todo o Brasil.